Eu te quero Eu sei qual é a razão que eu tô amar Tu que é meu pai Que eu tô amar Tu que é meu pai Minha menina tá frio, meu pai Sua mãe pega no meu saco Com os vicios, fala com a todos Achamos o barato Temos sorte Sorte, nossa Nós temos sorte Sorte, sua mãe Quero que é teu Ela quer o meu, quero o teu mãe Você quer o meu pai Ela quer o meu, quero o que é seu Ela quer o meu pai Eu quero a sua mãe Manda um abraço pro meu pai Manda um beijo pra tua mãe Ela tombe, ela interpensa E tem que me lembre, você vai Sorte, 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 sorte Nós temos sorte Sorte, 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 ama Manda um beijo pra tua mãe Manda um beijo pra tua mãe Manda um beijo pra tua mãe Tchau, tchau.